Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, vou estar ensinando como você está enviando fotos no Whatsapp em HD Para você que tem interesse em estar enviando fotos em HD Mas não sabe como, tem dúvidas Vou mostrar aqui um passo a passo bem simples Bom pessoal, então vamos estar acessando aqui o aplicativo do Whatsapp Entrando aqui no aplicativo do Whatsapp Vamos estar entrando aqui na câmera Vamos estar acessando a câmera Caso você for enviar uma foto para alguém Vou estar tirando aqui uma foto Tirei aqui uma foto E aqui pessoal, quando você tirar a foto Preste atenção que aparece essa opção aqui em cima HD É só você clicar em cima E aqui ele vai estar mostrando essas duas opções Qualidade padrão, envio mais rápido e arquivo menor E tem aqui autodefinição Que é envio mais lento e arquivo até 6 vezes maior É só você estar marcando essa opção pessoal E aqui pode ver que ele até melhora a qualidade da imagem É só você vir aqui e enviar pessoal Como vocês podem ver, enviou Ele vai estar demorando um pouco mais para enviar Porque o arquivo vai estar aumentando o tamanho Mas também vai estar enviando a imagem aí Em uma qualidade bem melhor Tá pessoal Então pessoal, basicamente esse é o vídeo O vídeo é bem simples, bem rápido Espero ter ajudado Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto E até a próxima Tchau Tchau Tchau